E aí, Santistas! Que semana agitada que os Santistas estão vivendo, estão passando. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Complicado, complicado. Mas já tem uma notícia boa para os Santistas a semana. Começou boa a semana. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você está gostando, não está gostando, a gente vai respeitar, sim, a sua opinião. Semana começou, depois de um final de semana trágico para os Santistas, uma derrota dolorida para os Santistas. Começou uma notícia boa para os Santistas nessa semana. O Santos adiou o jogo contra o Fluminense. Uma jogada muito boa da diretoria do Santos. Muito boa. Aproveitar o público na Vila Belmiro. O Santos está sentindo falta do público na Vila Belmiro. Do torcedor na Vila Belmiro. O Santos está sentindo falta do torcedor na Vila Belmiro. Se pode adiar, por que não? Por que vai jogar domingo sem público? Não, vamos jogar com o público, tá certo? Muito interessante esse adiamento dessa partida. Muito interessante. Talvez vai ser um pouquinho meio chato que de repente, vamos torcer que não. Mas de repente, no fim de semana, a gente pode ver o Santos entre os quatro, o último. Mas, eu acredito, o Santos tem força e vai ter força para sair fora disso daí. Vai ter força. O Caribe vai ganhar uns dias a mais para treinar, para arrumar o time. Ele vai acertar o time. Ele vai dar uma ajeitada nesse time. Está voltando os jogadores interessantes. O Kaique está voltando. O menino lá, o Robson Reis, que jogou dois jogos também. Foi muito bem. Eu gostei do jogo dele. O Luiz Felipe, que está voltando. Que apesar de muitos que não gostam do Luiz Felipe. Mas, o Luiz Felipe pode ser muito interessante para o Kaique. Para o Caribe. Ele pode ser muito interessante, porque o Luiz Felipe, ele é muito bom de cabeça. Ele é muito bom de cabeça. E a defesa do Santos, não é aquela defesa do Diniz, que vai lá na frente. Porque o Luiz Felipe, ele é muito lento. Mas, ele jogar plantado ali atrás, ele é muito bom de cabeça. Pode ser muito interessante para o Santos. O Madson está voltando. O Madson está voltando. Outro jogador que, de repente, pode se encaixar ali com o Santos. Eu acredito que o Caribe vai dar uma acertada nesse time. Ele vai trabalhar, vai trabalhar quietinho lá. Ele vai trabalhar quietinho lá na vila, lá, essa semana, para a semana que vem. Quem sabe nós já vamos ver um outro Santos, uma outra postura contra o São Paulo. Já imaginaram uma vitória do Santos dentro do Morumbi contra o São Paulo? Que injeção de ânimo. Que injeção de ânimo para o Santos. Vamos torcer. Vamos torcer. Outra coisa muito interessante. Um momento difícil. Não adianta você ficar arrumando picuinha. Não adianta você querer ficar arrumando o que está de errado. Não adianta você querer cavar o buraco para achar a minhoca lá no fundo. Não adianta. É hora de se unir. É hora de se unir. Gostei. Vi uma matéria agora à tarde. O presidente do Santos se reuniu com o Clodoaldo Giovanni e outros lá. Com os jogadores, com o Caribe. Acho que fizeram um almoço. Muito interessante isso daí. É um momento de união. É um momento de abraçar os jogadores. Não adianta agora nós ficar falando que tal jogador não tem condições, que tal jogador não tem condições. Mas nós sabemos, todos nós sabemos, que tem jogadores sim que não tem condições hoje de jogar no Santos. A gente sabe. Mas não é esse momento de nós ficar procurando isso daí agora. Não é esse momento. Isso aí é um momento de todo mundo se unir, a própria torcida se unir e apoiar. Apoiar o Santos. Apoiar o Santos. Dar força para esses jogadores. Dar força para esses jogadores. Então, é o momento nosso. O que nós não podemos ficar criticando. Porque se não, isso daí vai ser pior. Cada vez mais para baixo. Nós temos que pôr esse Santos lá para cima. Lá para cima. Lá que é o lugar do Santos. Segunda divisão, não. Segunda divisão, não. Isso aí para nós, não. Deixa para os outros lá, para quem já foi, para quem gosta. Para quem vai e vem, vai e vem. Isso aí é os outros lá. Nós não. Nós não. Vamos ficar lá no alto mesmo. Disputando campeonato. Brasileiro disputando título. O que nós queremos também é disputar título. Não é só campeonato, não. Nós queremos disputar título. Esse é o lugar do Santos. Uma outra coisa também, que o pessoal fala muito, às vezes, das contratações. Das contratações, que a diretoria não contratou, não contratou. E eu sempre falo. Essa diretoria, eu acredito que ela vem trabalhando. Ela vem trabalhando bem. Ela vem trabalhando bem. Ela vem apagando fogo, como o Nel falou. Como o Nel já falou. No vídeo que a gente faz, eu e ele. O presidente está com um caminhão no meio de uma fogueira, jogando água em uma fogueira. Todo dia é um novo incêndio e ele tem que estar apagando. Por quê? Porque fizeram lá atrás. Deixaram lá atrás. Deixaram lá atrás. Ele ontem, na verdade, falou para mim. E ele falou uma coisa, é verdade. O São Paulo e o José Carlos Pérez fizeram a farra do boi com o dinheiro do Santos. Contratando jogadores que nem no Santos jogaram. Que nem no Santos jogaram. Se a gente procurar Uribe, Cueva, que pouca vergonha que fizeram com o Santos. Que pouca vergonha. Dá a impressão que lá atrás eles falaram assim, nós contrata. Sabe por que nós contrata? Porque o outro vai pagar. Aquele que vem lá, ele paga. Mas quem está pagando é a torcida do Santos hoje. É a torcida do Santos hoje que está pagando. Não é eles lá atrás. Eles só fizeram a farra. Onde estão eles? Onde estão eles? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter um time estruturado. Temos que ter um time equilibrado. Para contratar um time para poder disputar título. Não disputar campeonato só. Nós temos que disputar título. Como nossos adversários que se reestruturaram. E hoje estão tomando porre de ganhar título. Estão tomando porre de ganhar título. E nós, nós estamos aqui lutando para sair fora de zona de rebaixamento. Isso aí não é lugar do Santos. Lugar do Santos é lá no alto. Lugar do Santos é entrar num campeonato pensando em disputar o título. Se ele vai chegar lá para disputar, nós não sabemos. Mas ele tem que entrar num campeonato pensando em disputar título. Não ficar pensando em sair de zona de Z4. O Santos não cabe nesse lugar. O Santos não é desse lugar. Então temos que pensar isso daí. Temos que imaginar sempre isso daí. Que esse presidente dá uma endireitada no Santos. Que daqui dois, três anos nós podemos o fruto. E quem sabe o fruto com títulos muito grandes. Porque o Santos tem nome. O Santos tem camisa. O Santos pode chegar lá. Mas vai depender do bom trabalho. Do bom trabalho feito. Pessoal, por hoje é só. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se você está gostando, não está gostando. A gente vai respeitar sim a sua opinião. Por hoje é só. Ficam todos com Deus. Até o próximo. Tchau.